Começou hoje, em todas as unidades básicas de saúde de Ipatinga, a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 3 anos de idade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o imunizante utilizado será Coronavac. A vacinação do público infantil ocorre desde janeiro e tem sido ministrada por etapas. No fim de julho, começaram a ser atendidas as crianças de 4 anos com comorbidades. Mas, no começo de agosto, passaram a ser recebidas as demais crianças na mesma faixa etária. Tá aí, né? Vida longa a criançada, né? É.